O domingo foi de homenagens a Márcio Mazzaropi. O aniversário do Caipira Cineasta foi lembrado por fãs que cantaram músicas dos filmes produzidos e estrelados por ele, ao lado do túmulo do artista, isso mesmo, em Pindamonhangaba. Se estivesse vivo, Mazzaropi completaria neste mês 102 anos. Fãs de Mazzaropi de várias regiões do Vale do Paraíba estiveram presentes na tradicional cantoria que homenageia o artista há mais de 20 anos no cemitério de Pindamonhangaba. Valdomiro é um dos idealizadores do evento. Segundo ele, esta é uma forma de resgate da obra do artista que marcou gerações. A idade aqui varia, viu? É como você falou, um público de todas as idades e aqui vem gente de várias cidades do Vale do Paraíba. São José, Jacareí, Guaratinguetá, Cunha e temos gente de São Paulo também se apresentando aqui. O público não esqueceu Mazzaropi. Mazzaropi, para muita gente, continua vivo até hoje. O Jecatatu de Taubaté recorda o trabalho do ídolo que o inspira até hoje. Estaria hoje com 102 anos, há 30 e poucos anos que ele partiu para uma outra vida espiritual e com certeza aguardando essa festa maravilhosa. Agradecendo a Deus por ter deixado esse exemplo maravilhoso que ele trouxe, representando o homem do campo, levando para todo lugar, chegou até sair do país, o nosso chá de chá brasileiro. Mazzaropi produziu mais de 32 longas metragens e completaria 102 anos no dia 9 de abril. E se o cineasta deixou saudades entre os fãs, imagina entre os colegas de trabalho. Ana Maria Guimarães atuou como filha do Mazzaropi no filme Lamparina em 1964 e recorda os bons momentos que viveu ao lado do Jeca. Toda noite, depois da filmagem, nós nos reuníamos onde era o refeitório lá e eu era uma das únicas que ficava com ele. Então o Mazzaropi, ele começava a conversar sobre o sonho dele, o que ele queria em relação aos artistas, o que ele queria criar um grupo só dele, aquela coisa toda. E foi uma conversa interessante, por quatro meses. E com isso eu também aprendi muito. Ele era, na verdade, um administrador nato. Quem pôde acompanhar um pouquinho da trajetória do artista, recorda as obras do Jeca que fez história. Trabalho este que passa de pai para filho. Conheci pelo meu pai e hoje a gente veio junto aproveitar. Deu pra assistir alguns filmes, é bem da minha geração mesmo. Ainda mais que sou do interior aqui em São Bento, a gente assistia muitos filmes lá. Sente saudade daquele tempo? Ah, com certeza. Sempre fico com o restinho de saudade. Mazzaropi é eterno, né? Esportes. Nossa região ganhou mais um representante na elite do vôlei nacional. É o time masculino de São José, que garantiu a vaga na noite de sábado com o título da Superliga B. Agora o bicho vai pegar. Foi com este lema que a torcida joseense compareceu no ginásio do CTA e vibrou pela equipe de vôleibol joseense. O primeiro set começou equilibrado. As equipes trocaram pontos, alternando a liderança no placar. No final do set, os donos da casa garantiram a melhor pontuação e fecharam a parcial, com 22 a 20. Na segunda etapa, o São José apostou forte nos bloqueios e saíram com a vantagem no placar. Para fechar a parcial, Juninho bloqueou e fechou o set em 21 a 17 para os donos da casa. Precisando da vitória no terceiro set, a equipe de Novo Hamburgo disparou na frente. Foi um ponto atrás do outro. Mas após o primeiro tempo, joseenses foram buscar o empate. Uma forte chuva interrompeu a partida, o que deixou o clima tenso. Minutos depois, o jogo reiniciou. Mas por um descuido da equipe, os visitantes fecharam o set em 22 a 20. A equipe do Vale começou melhor no quarto sétimo, mas não demorou muito para a equipe do vôlei sul igualar a partida. No entanto, na reta final, os donos da casa abriram vantagem e venceram o último set por 21 a 16. Não é fácil se preparar uma semana, não jogar, se preparar de novo para outra equipe, não jogar e manter o foco. E eles conseguiram fazer isso com grande êxito. Talvez as duas últimas semanas tenham sido algumas das melhores que nós tivemos no ano, o que é excepcional. Então, acho que tem que parabenizar esse grupo. E estou muito feliz, acho que é um presente para a cidade. O time da casa garantiu a vitória e se classificou para a Série A. E agora o que resta é comemorar. Estamos praticamente um mês treinando, só pensando nessa partida. Deu para acertar bastante coisa e as coisas saíram naturalmente. É difícil aguardar uma final. E está aí, esse resultado, esse título, é para essa torcida maravilhosa que veio prejudicar o São José. E agora só festa e eu estou acima de São José da Elite Nacional. Campeão! 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 Parabéns aos meninos de São José. Bande Cidade 2ª edição termina aqui em nosso site, o band.com.br.valho. Você pode rever nossas reportagens e telejornais. Você também pode interagir com a gente pelas redes sociais. Participe! Assista agora ao Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e do mundo. Outras informações da região metropolitana a qualquer momento ou amanhã em nossos telejornais. Obrigado pela audiência e uma excelente noite para você. O Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e 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 do Brasil. O Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e 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 do Brasil.